Bom, mudando de assunto, uma votação importante hoje. A CCJ da Câmara deve analisar a desoneração da folha de pagamentos. A repórter Luciana Verdolim está acompanhando essa discussão. O que o texto propõe? Uma forma de incentivar as empresas a contratarem, Luciana. Ainda mais nesse período complicado, né, Tiago? A ideia é prorrogar essa desoneração. Hoje, 17 setores da economia brasileira já têm esse benefício. A proposta prevê a prorrogação até 2026. Na semana passada, o presidente sinalizou com a possibilidade de prorrogar esse benefício por mais dois anos. Então, isso está sendo tentando, o governo está tentando negociar uma saída alternativa lá na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não gosta dessa desoneração parcial. Ele defende a necessidade de ampliar para todos os setores da economia, mas admite que não tem dinheiro ainda suficiente para isso. Nesse momento, o ministro Paulo Guedes até está cobrando dos deputados e senadores, Tiago, apoio à aprovação da reforma administrativa, que, segundo ele, seria suficiente para garantir os R$ 8,5 bilhões necessários para a desoneração da folha, pelo menos até 2024. Música Música